Pessoal, boa tarde. Gente, aqui eu tenho aquele canteiro de batata que eu plantei em dezembro. Nós já estamos em abril e acho que eu plantei ele para o dia 20 de dezembro e olha como que ele está lindo. Já está dando flor. Me falaram que quando começa a dar flor é porque já tem batatas. No entanto, eu prefiro esperar um pouco mais. Está com bastante flor já. Olha que lindo que ele ficou. Falei que eu ia arrancar ele em junho, acho que eu vou esperar até junho. Olha, mas está muito lindo.